De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje, Leilão das Estações Quem me compra as estações para virar em belas emoções? A primavera é a primeira a florescer bondosa em flores, cores e beija-flores Quem me compra um dia de verão? Muita gente gosta dessa estação Animação, solzão e sorvete de montão O sol, em ti, há de brilhar, mesmo se a chuva chegar Quem me compra um dia de inverno? Estação em que o tempo parece eterno O vento é frio e nos causa calafrio Vamos ser mais flor e menos espinho? Seja primavera em todas as estações Essas são as nossas estações! O vento é frio e nos causa calafrio O vento é frio e nos causa calafrio O vento é frio e nos causa calafrio